O que é o César? É falar um pouco, contar um pouquinho da minha história de vida E aonde que Deus foi importante Na hora que nós mais precisamos, a gente sempre recorre a Ele E acredito que a nossa grande missão do dia a dia não é só pedir a Deus Mas é mais do que pedir, é agradecer Agradecer a dádiva que Ele nos concedeu, que é a vida E é pautado nesse amor pela vida Por tudo que eu passei Que eu acredito que os problemas que eu consegui superar e que venho superando É justamente por isso Porque eu aprendi, acima de tudo, a amar a Deus e a amar a vida Então vocês devem estar se perguntando aí Nossa, será que Ele nasceu numa cadeira de roda? Será que Ele está numa cadeira de roda desde quando? O que aconteceu com Ele? Eu não nasci numa cadeira de rodas Eu sofri um acidente de carro Eu tinha 21 anos de idade Na flor da idade aí Sempre fui esportista Sempre gostei de esporte Sempre tive uma vida bem proativa E num determinado momento Dia 18 de maio de 2003 Eu sofri um acidente Esse acidente mudou totalmente a minha vida Mudou a minha forma de pensar Mudou o meu jeito de ser Mudou o meu jeito de se locomover Hoje, em cima de uma cadeira de roda Eu vi que as pernas não são nada O fator físico não é nada Se a gente não usar da nossa espiritualidade Se a gente não usar da nossa inteligência pra sobreviver Pensando muito Quando eu sofri o acidente Eu fui pro hospital Era uma noite Que eu tava voltando Num lugar lá em Sousas Eu tinha passado o dia inteiro Em um bar com os amigos Tomando uma cerveja Comendo um churrasco Me divertindo Bagunçando E a noite eu fui para um show Chamado Show Coque Não sei se vocês conhecem Lá em Sousas A escola Coque promovia esse Show Coque E eu fui pra lá Me divertir também Cheguei lá Não bebi bebida alcoólica Eu já tinha bebido muito à tarde Aí eu peguei Tomei uma Coca-Cola Aquilo não foi legal Meu cansaço começou a bater Por volta das duas horas Duas e meia da manhã Eu peguei o carro E vim embora Pra falar sério Eu não estava em condições De estar dirigindo Não só pelo álcool Mas sim pelo cansaço A extrema Só que como a gente acha Que é invencível Na idade de 21 anos A gente acha Que a gente é imbatível Que a gente é o ser mais forte Que tem no mundo E que nada de pior Pode acontecer E quando acontece Sempre acontece Com o vizinho E não conosco Eu sofri esse acidente A metros da minha casa Chegando a 200 metros Do portão Da minha chacra Eu adormeci No volante do carro E acabei Batendo esse carro Eu tinha acabado De tirar o cinto de segurança Por ser um lugarermo Onde eu ia descer Pra abrir o portão O carro capotou Diversas vezes E eu fui lançado Pra fora do carro Quebrei a coluna E o médico me disse Olha Popó 97% dos casos De capotamento Tendo vítima lançada Pra fora do carro É óbito Você faz parte De 3% De chance de vida Naquele momento Quando ele me disse isso Eu falei Doutor Não precisa me dizer mais nada Acho que hoje Começa um novo homem Eu não vou pensar Naquilo que eu perdi Eu vou pensar Naquilo que eu posso ganhar Daqui pra frente E nessa concepção Foi com eu Fiquei 15 dias No hospital Passei uma dificuldade Tremenda Tanto na questão De aceitar A paraplegia Porque desde então Eu já vi Que algo de sério Tinha acontecido Na minha coluna Eu estava prestando Vestibular Queria ser médico E queria ser ortopedista E no final das contas Eu acabei sendo Refém da ortopedia Então eu sabia Que alguma coisa Na minha medula Tinha acontecido Todo mundo Falava Olha Calma Você vai voltar a andar Você vai voltar a andar Tenha fé Tenha fé Eu comecei a pensar Assim A minha fé Não é pra voltar a andar A minha fé É pra continuar a minha vida É pra me dar condições De viver a minha vida Pra dar condições Com que eu consiga Com que eu consiga me relacionar Com os meus amigos Com que eu consiga Com que eu consiga Ser valorizado A cada dia Perante as minhas atitudes Perante os meus gestos E não perante a minha condições E não perante a minha condição física Hoje Eu não me vejo como um coitado Eu me vejo como um ser privilegiado Privilegiado por quê? Por ter conseguido Ter a minha vida de volta Fiquei 15 dias no hospital Esse pesava 80 quilos Eu era professor de capoeira Praticante de Jiu Jitsu Musculação Adorava Falei Minha Nossa Senhora E agora? Será que eu vou conseguir fazer tudo isso de volta? E comecei a perceber Que então O fator físico Era secundário A nossa mente A nossa Acho que nosso intelecto O qual me foi preservado em 100% E é o que te determina Como pessoa boa Ou pessoa má Porque através dos nossos gestos Que a gente consegue fazer Tanto coisa positiva Como negativa Daí saí do hospital Fui pra minha casa Fiquei ali Numa clínica de reabilitação Não sei se vocês conhecem A CESA Capoava É lá na Capoava Onde que é a fazenda do Flávio de Carvalho Meus primos por sorte É o proprietário dessa clínica Até fazendo um paralelo Você vê como que a nossa vida É um algo inexplicável Eu fui o primeiro condutor de cavalo Lá dessa clínica A CESA Capoava Que eles trabalham com ecoterapia E eu fui o primeiro condutor Quando eu tinha 15 anos de idade Eu com meu primo Nós conduzíamos os cavalos Para que as pessoas Fizessem sua reabilitação Eu nunca tinha tido contato Com uma cadeira de roda E quando me foi colocado A cadeira de roda Ao lado da minha cama Eu falei Tá aí uma parceira Tá aí uma nova amiga Que eu conquistei E justamente Acho que por uma falta De responsabilidade Em meus atos E todos conhecem aqui Aquele velho ditado De que Deus Não dá a cruz No maior Que a gente consegue suportar Pelo contrário Ele dá a cruz Na medida E no peso certo E assim Eu fui a prova viva De que Deus agia Corretamente E agiu corretamente Naquele momento Para me dar uma lição Olha Popó Valorize mais Sua vida Valorize mais Seus amigos Seus familiares E as pessoas Que te circundam Porque sozinho Nesse mundo Você não é ninguém Você achava Que sozinho Podia mover Céus e montanhas E não é assim Que acontece Então tudo aquilo Comecei a Sabe A processar Bastante pessoas Muitas pessoas amigas Vindo orando Trazendo o seu voto De Acho que De louvor Aqui ao meu Reestabelecimento Pessoas evangélicas Pessoas católicas Pessoas espíritas Pessoas de todos Os segmentos Que envolvem A nossa divindade E eu absorvendo Aquelas palavras Aquilo que meus amigos Sempre falavam Não desiste E não nos deixe Porque você vai ter Muito a nos ensinar E nós vamos ter Muito a aprender com você E vice-versa Fato foi Que então Três meses Depois do meu acidente Eu estava levando Uma vida quase normal Quase normal Por quê? Porque ainda não tinha Habilidades tamanhas Para conduzir Minha cadeira de rosa Eu ainda não sabia direito Como me locomover Mas eu sabia Que eu ia aprender isso Então foi colocado Vários obstáculos Na minha vida A exemplo Degraus Hoje Os degraus Os degraus São meus piores inimigos Porém Eu vi que dificuldade Todo mundo tem O que a gente tem que ter É fé Determinação E força de vontade Para superar Cada obstáculo Um degraus Um degraus Não vai me fazer Acho que perder a vontade De viver Pelo contrário Só vai me fazer Me fortalecer Fortalecer Para que isso Passe por cima De mais esse obstáculo Então Comecei aí Pensar dessa forma Comecei a ter Minha vida social De novo Comecei a resgatar Essa minha vida Junto aí Aos meus amigos Fato este Que seis meses Depois do meu acidente Eu estava morando Sozinho Morando sozinho Para que? Para que eu me Defrontasse com situações Que se eu não fizesse Não teria ninguém Para fazer E eu tinha que provar Para mim mesmo Que eu era capaz De estar Fazendo aquela tarefa Que eu achava necessário